Olá, pessoal. Em meio ao agravamento da pandemia pela Covid-19 no Brasil, a Câmara dos Deputados tomou, nessa terça-feira, uma decisão extremamente equivocada e excludente. Aprovou um projeto de lei que permite que o setor privado possa comprar vacinas e aplicá-las independentemente do calendário estipulado pelo Sistema Único de Saúde. Dessa maneira, o critério principal para vacinação é o critério da capacidade financeira de cada um. Quem pode pagar se vacina, quem não pode pagar vai esperar o calendário do Sistema Único de Saúde. E isso é muito mais grave porque estamos vivendo, talvez, o pior momento da pandemia desde o início. Nessa terça-feira, mais de 4 mil pessoas morreram pela Covid-19 no Brasil, cerca de 27% de todas as mortes por Covid no mundo. E, além disso, esse projeto é inexecuível porque a vacinação não está adquirindo uma velocidade maior no Brasil e no mundo porque faltam vacinas. Não há vacinas para serem vendidas. Aliás, se algum empresário tem conhecimento de onde estão sendo vendidas vacinas, o próprio governo federal poderia comprá-las, porque o Congresso Nacional autorizou mais de 20 bilhões de reais para o governo federal fazer a aquisição de vacinas. Portanto, é uma decisão completamente equivocada. E, na medida em que nós não temos vacinas para todos, os critérios que são adotados para estabelecer a ordem de quem será vacinado dependem de decisões técnicas. Ou seja, vacinar as pessoas com mais de 60 anos de idade, vacinar as pessoas que têm outras doenças, como diabetes, hipertensão, câncer, asma, vacinar os profissionais de saúde, vacinar os profissionais da segurança pública e da educação significa vacinar a maior parte das pessoas que estão demandando serviços hospitalares, serviços de UTIs e serviços de saúde de um modo geral. E, por isso, eu entendo que essa é uma decisão profundamente equivocada, porque ela quebra, inclusive, o princípio da equidade do nosso sistema de saúde. Nós vamos lutar no Senado Federal para derrotar essa medida. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, como senador, como médico, como ex-ministro da saúde, eu entendo que essa é uma decisão que agride a cidadania e trata de forma desigual os cidadãos e cidadãs brasileiros. Por isso, neste Dia Mundial da Saúde, o nosso compromisso é de fazermos com que essa proposição absurda seja rejeitada e que cada cidadão e cada cidadã brasileiro possa ser tratado em igualdade de direitos.